Como é que a maldinha é, daqui com vocês é Rick Fazeros e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ratchet & Blank. No último episódio o Rick andou aqui em Rildor à procura da maldita de carta Ryder como me falta. Deseja, eu já dei volta isto tanto do último episódio como agora antes de começar a gravar e não encontrei absolutamente nada e vocês disseram no último episódio Rick no minuto 3440 vês a carta lá em baixo e realmente eu quando vi o vídeo, olhei o vídeo e disse What? A carta está ali mesmo ao pé de quando começamos o jogo Zez, não é a carta, eu gostaria que fosse, mas não é a carta Zez, é um gadgetron para nós fazermos apagradar as nossas armas, olhem ali, estão a ver ali? É ali Zez, é ali, é ali. Mas entretanto, tantas voltas que dei, tantas voltas que dei, o Rickzão descobriu um parafuso escondido com tanta volta que dei e vamos até lá para eu vos mostrar e vamos sair já deste Rildor. A minha pergunta é, será que a última carta está mesmo em Rildor ou está em qualquer outro planeta que nós não sabemos? É estranho porque quando nós vamos aqui às opções e vamos aos mapas, realmente é neste mapa que diz, opcional, colecionar as cartas de Rhino. Até aí tudo bem, só que eu não dou com a maldita das cartas ou da carta que me falta, Zez, não dou mesmo com ela, mas ok. Entretanto, andando à procura das cartas, andando à procura e não andando à procura, o Rickzão encontrou mais um parafuso secreto que eu vos vou mostrar onde é que ele está. Aliás, até houve um inscrito que me disse, ah, a carta Rhino deve estar aqui do lado esquerdo. Eu, por acaso, passei pela zona e realmente reparei que naquela parte, a primeira vez que lá passámos, quando ainda não tínhamos o nosso fato de mergulho, nós passámos a correr porque a água estava, aliás, os gotes estavam a ser inundados, estavam a ficar cheinhos de água, o que acontece que não dava para parar para explorarmos e é já aqui à frente. Olhem aqui, amiguinhos, o Rickzão vos vai mostrar. Olhem aqui, está aqui escondido, olhem aqui. Realmente, quando encontrei isto, pensei, oh my god, está aqui a carta, mas não estás, Zez. Aqui está apenas um parafuso. Nós aqui vamos ter que subir, subir, subir. Essa parte não dá para explorar antes porque nós não tínhamos o fato. Agora já dá para explorar porque temos o fato de mergulho. Entretanto, isto fica aqui meio atrofiado e nós vamos subir e vocês têm aqui algumas caixinhas para partir, para apanharem os parafusinhos, bem como, mais um parafuso épico. Bom, valeu a pena, sabe, para vir buscar este parafuso. Também são tantos parafusos que faltam apanhar. Eu só tenho 13 e os parafusos são 28. Isto é o que estas aqui, essa maldita. Não pode ser a mínima ideia, mas também não quer saber. Bom, amiguinhos, vamos dar o get-up aqui, vamos nos pirar e vamos seguir para o novo planeta porque eu não vou perder mais tempo à procura de uma maldita de uma carta que nós nem sabemos onde é que está, amiguinhos. E seria secante eu andar no episódio à procura da carta, bem como os NPCs já estão todos mortos e eu vou andar aqui no mapa só à procura de algo que eu não consigo encontrar e que provavelmente até estará num local bem assim. O que é certo é que eu não sei onde é que está a maldita de carta e por isso não vale a pena nós perdermos mais tempo com isso e vamos dar o get-the-fuck-out de Stakeezers. O que é que vocês acham? Boa ideia? Yup! Boa ideia! Vamos sair aqui e vamos para o novo planeta porque nós temos que procurar a nossa vingança contra o presidente Drake e tentar perceber o que é que o maldito do capitão Quark tentou fazer se realmente nos traiu ou se ele tinha outra ideia quando fez aquilo e foi Mirceau Drag! Vamos ver! Bom, não sabemos mas nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Bom, vamos embora! Este maldito a gente vem falar com ele! Preciso de ter todos os holocartões da Rhino para te poder construir a arma! Blá 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 blá! Será que dá para comprar aqui quando tens as cartas repetidas? Só tenho de qualquer maneira, só tenho quatro! Olha aqui, Rhino! Ah não dá! Aqui nem sequer dá para... Ah Zez! Holocartões! Faltam boas! Não falta só um! Olha aqui! Um! Dois! Três! Quatro cartões! Será isso? Não sei Zez! Digam-me vocês! Bom, bora! Bom, mas é assim deste maldito planeta! Vamos direto à nossa nave! Vamos regressar à nave e depois da nave, sim, vamos para o novo planeta! Migainhos aí desse lado o que é que eu vou contar? Épicamente épico como no último episódio! Chegámos aos dois mil likes! Eu vou estar à espera que vocês carreguem aí no botãozinho para dar aquele apoio maravilhoso ao Rick! Não custa nada, Zez! E o botão está aí acessível a contos! É só pressionar! Bora lá, amiguinhos, dar aquele apoio ao Rick! Bora! Logo, em princípio, vamos ter mais um episódio épico dos mecânicos! Hã? Bora, Zezocas! Bom, para onde é que nós vamos? Vamos para um novo planeta! Aqui também tem aqui, troca-cérbios! Não apanhámos os cérebros trutos ali também! Encontro ao caminho para o topo da queda de água também não encontramos! E agora vamos para Calibon 3! Temos que ir até ao quartel-general de Gadgetron! E vamos ver o que é que se está a passar lá! Não faço ideia, Zez! Como é que é possível, de um dia para o outro, a temperatura ter subido 15 graus? Está um calor horrível hoje! Ontem, quando estive a gravar, vocês estão a ver isto hoje! Ontem, um calor horrível! E provavelmente hoje, quando vocês estão a ver este vídeo, vai estar a chover? Como é que é possível a temperatura ficar tão diferente? Bom, vamos ver! O que é que nós vamos fazer? Puxar aqui do nosso amigo Zurcan e do Zurcanesito! Bora! E agora vamos aviar de um Cesar! O Zurcanesito vai-nos dar uma ajuda! Aí está! Está feito! Vamos aviar naqueles exocas lá mais em baixo também! O Zurcanesito está-nos a dar uma ajuda daquelas preciosas! Vamos matar toda a gente que vai atravessar o nosso caminho! Daquela forma épica e fantástica que eu comprei! Já vamos aviar! Mataram! Espera aí! Que eu tenho aqui! Para ti tem que ser um segredo aqui! Novo! Isso! Tá! Ah! Vem que eu não faço isso! O que é isto? Toma! Mataram! Olha! Mais uma aula de carta! Bem! 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 Bolas! Ficamos sem munições! Oh my God! Então! Vamos talvez ativar este! Para! Para! É! É! Mas quem é que está a falar lá atrás que eu não percebi? Não faço isso! Bom! Vamos continuar! Siga! 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 Vamos matar estes malditos! Isso! Para lá! Subtiónicos! Diz um pequenozinho de dar uma ajuda ao Pixel! Bora! Vamos ter que abrir aqui! Ok! Até aqui tudo bem! O que é que nós temos aqui? Temos algo para rodar! Temos aqui o Gadgetron para rebastar! Olha lá! Transformação Ovilhense! Será que vou transformar os inimigos em criaturas lanzudas e inofensivas como douros de erva? Vamos comparar Zé! Porquê que não né? E agora vamos melhorar aqui umas armitas! Deixem-me ver! Este aqui está no Maximus! Ai! Às vezes este aqui tem muito bem para fazer! Para Gradients! Então deixem-me lá ver o que é que temos aqui! Isto vai aumentar o que? Munição! Aqui vai aumentar o que? O quão da mira! Aqui vai aumentar o tempo da mira! Reduzir! Ok! Ficamos a 1! Vou abrir aqui mais uma especialidade! Bem! Vamos ver se conseguimos que ela se mexa! Achas? Que sim! Consegues fazer essa situação? Eu já nem sei se isto é tanta arma velho! Bora! Para onde é que nós vamos? Eu faço a ideia! Mas eu tenho que tentar atacar já alguém hein? Onde está atacar? Ah! Vamos sentir-lhe até lá acima! É isso? Bora! Sobemos até lá acima! Mas não rodaste o percurso! Vamos lá! Ah! Tem que lhe dar assim hein? Olha! Hehehe! Tabalhota! Vamos lá! Faltamos aqui um taxi! O Morrocarril vai ter não sei onde! Deixa-me apreciar primeiro o mapa! Vamos calhar! Tá Zezé ok! Está tudo bem contigo? Eu não quero ajudar a gente aí! Bom! Vamos calhar até lá abaixo primeiro! É Zezé! Vamos até lá abaixo! Rodar aquela situação! Não podemos deixar situações por... Não! Era para rodar já Zezé! Oh my god! Podes rodar já! Roda lá essa situação com o teu jato maldito! O que quer Zé rodar! Mas o que eu queria fazer era isto! Um dispositivo muito útil! Sério? Ah! Ricozado! Oh! 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 Não convinha fazeres mal às ovelhas! Não é Rico? Ah! Coitado! Estão de formas em ovelhas mas deixas os canitos em ovelhas! Não! Não é Rico? Ok! Nós acabamos de abrir aqui algo aqui para este lado! Hum! Hum! E agora? É! Vais atacá-lo? Não vais nada! Fique quieto! Vais atacar é... Isso é o que? É iniciar teste da morte! Teste da morte? Teste da morte? Ah! Ok! Tem que usar os dois! Ok! Oh! Espera aí! Teste da morte! Teste da morte! Teste da morte! Já foi! Demoraste muito tempo aí! Temos que ativar o Zurken antes de ir para lá! Não é Zezaco? Eu também isto agora... Leva-me para aqui! Será que eu tenho que mesmo ir fazer esta cena aqui? Isto vai dar a volta para onde? Não faço ideia! Mas cara! Eles querem obrigar a gente a vir para aqui! Então bora! Siga! Bora! Ok! O Rick Zé não está muito a pro na situação! Bem jogado! Ok! Isso! Bem jogado! Está aquela curvazinha apertada! Bem! Isso! Bem! Isso! Bem! Bem! Agora saltas! Ui! A subir é mais... Oh! Veio um combate frente! Olha outro! Oh my god! Vale do Rick! Isso! Ui! A subir é um bocado mais complicado! Não é Zé? Para aqui! Ah! Para aqui! Ui! Está rápido! Isso! Ui! Zé! O que era para fazer? Não faço ideia! Ah! Já 10 barraca! Era para ali se calhar! Será? Não faço ideia! Estou a voltar para trás! Tontoso! Estou a ser muito sincero! Não faço ideia! Responte! Como é que isso vai? Não vai! Complicado! Zé! Não! Então? É? Entendido! Ah! Eu puxei! Zé! Juro que eu pus para o lado e o gajo saltou em frente! Mas eu vou te impressionar naquela situação um pouquinho! Não percebi! Será que eu tenho que saltar para outro carril? Se calhar... Oi! Se calhar tenho, não é? Bora! Vamos tentar! Isso! Vai! 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 Vamos tomar que o carril é epic, Zé! Vai! Isso! Isso! Vai! Vai! Isso! Agora! Opa! Opa! Bora! Bora! Esses putinhos! Andamos ou não! Andamos! Ah! Para aqui! Bem jogado! E para aqui! Bem jogado! E para aqui! Agora! Ative aqui! Ah eu vou dar Zé, juro Zé que dei! Calibro 13! Nunca mais tínhamos aqui então é isso? Bora! Vem! 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 Tens que inclinar antes de carregares! É rico! Bora! Agora inclinas para ali! Para ali! Para ali! Eu carreguei Zé! Come on meu! Sério? Vamos passar agora aqui o resto de coisa? Bora! Isso! Vem! 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 Isso! Bora! Agora vamos ter que saltar para do lado! Isso! 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 Usa a chave inglesa! Se calhar vou já para ali não! Ah não não dá! Não dá! Não dá! Não deu! Não deu para ir para ali, afinal se calhar não é para ir para ali! Não é Zé? Isso! Para aqui! Para aqui! Vai complicado! Vamo lá de 62º Ainda não, mas estamos a trabalhar nisso. Devo de fazer umas coisas primeiro. Entendido. Boa sorte. Ok? Fazer umas coisas primeiro diz ele. Fazer umas coisas primeiro e nunca mais sai daqui. Bem isso. Agora se calhar é para aqui não? What!? Eu ganho. Que ganda tenk Sest! Estão a ser nunca mais times daqui Isto é a volta que nunca mais acabam Vou só tentar a última vez Eu não vou tentar mais Estão a ser nunca mais times daqui Arraio Mas eu dei Carreguei na cena Bem Bem Isso Bem Bem Dá-lhe agora Mas há partes que eu não percebo Se dá para saltar Se não dá para saltar O que é que dá para fazer Usa a chave inglesa Aqui por exemplo Não dá Não dá Não dá Eu penso que dá para ir para ali Mas não dá Vão mais concentrares no carril onde tu estás Vem Oh meu Deus Como é que isso vai Como é que tu achas que vai Ui Entendido Boa sorte Ai Zé Ai Zé Ai Zé 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 O que? Eu dou-lhe Zé! Come on meu! Eu vou seguir em frente agora, é a ultima! Não percebi Zé! Eu dei-lhe e fiz... What the hell? Não percebi ali aquela parte! Não percebi mesmo! Vamos lá ver até onde é que eu já fui! Acho que já dei a volta quase toda aí! Isto tem percebido! Tem percebido! Vamos tentar perceber! Vem! Salta! Opa! Isso! Bora! Tens que inventá-las né? Tens que inventá-las né? Tens que inventá-las né? Isso! Puxa a chave inglesa! Puxa o saltar que não dá! Bem! 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 Isso! Isso! Bem! Vai mal Zé! Vai mal! Vai muito mal Zé! Muito mal! Isso! Bem! 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 Ok! Boa sorte Zé! Boa sorte! Tem que estar a fazer tudo! Ok! Agora não vou mudar! Vou em frente! Vamos! Pronto! E ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Que isso? É assim? Boa! Bom! Parece que chegamos ao fim da situação... Agora, supostamente deve ser eu ir aqui para o meio, é isso? O mapa-o-mático foi concebido para ajudar os curadores galácticos. Mas quem? O mapa-o-mático? Fiz! Dá-me mesmo jeito! E agora o que é que eu vou fazer, hein? Partilhe! Nice! Apenha quem? O mapa-o-mático? Passo ideia, o que é isso, é isso? Onde é que está isto? Pau, 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 pau... Agora vamos partir aqui, temos um táxi que nos leva aonde? Deixa-me tentar perceber... Ei! De volta a Gadgetron... E temos ali uma cena ali daquele lado, que é o quê? Também não faço ideia... Mas a gente vai já ver de seguida, que é isto aqui que nos leva para onde? Vai para a sala de convívio de Gadgetron? Ok, deixei aqui uma carrada de ovelhas... Atenção! Câmera de testes da transformação aviência encerrada devido a... Isto é? Entra por vossa conta em Crisco. Isso é uma Rhino! É Crisco um conjunto de holocartões... Ah, e agora queres que eu faça alguém com o conjunto de holocartões? Vou abrir só, né? Deixa-me cá ver... Ok, abri mais quatro aqui... Deixa-me ver se tenho mais alguma repetida... Tenho... Repetida... Então deixa-me ver o que é que eu preciso de fazer... Aqui, duas, duas... Aqui, por exemplo... Completamos aqui em PokiCarbacocas... Ok... Trocar repetidas... Está feito... Abrir mais uma que é esgotos panorâmicos... Ok... Até aqui tudo bem... Ah... O que é que eu vou fazer? Ah... Não vi aqui fazer nada na sala de convívio... Só que ia dar umas cócegas em umas ovelhas... E agora vamos voltar para o outro lado... E vamos sim apanhar o táxi... Como vai levar lá para o outro lado... Ando aqui um bocado às voltas... Mas ok... Deixa-me ver... Entretanto... Já demos essa volta aqui à Cristela toda... Falta só irmos lá para dentro... Já há bocado que morremos... Ok... Bora... E vamos embora... E vamos para aquela ação onde ficámos a bocado... Só que agora vou ter que pôr... Em cena rápida... Algumas das cenas... Deixem-me ver... Ok... A Ritmobola... Quem é que está a usar a Ritmobola? Não sou eu que estou a usar a Ritmobola... Bom... Isto está bem... Isto está bem... Isto está bem... É muito apiadado... O que é que vocês já sabem... Vai usando aquelas armas que mais gosta... Vocês já perceberam isso... Já vos disse isso antes... Ok... Aqui... Esta parte... Não percebi... Será que não consigo descer... Pois... Vou ter que ir... Bora... Ok... Testo da morte... Já percebi que é cegada... Ok... Ok... Já parava não? Não... Pois... Já parava não? Tu não paras... É sério? Testo da morte... Já parava não? Calma... Isto... Bem... Isto... Está? Nice... Vejado... Deixe-me a ajuda do caral... Não deixe-me a desorganizar... Mais ao menos... Também não deixe-me... Uma ajuda do outro mundo... Bom... Vá... Ah... Para onde é que vamos? Não faço ideia... Mas vamos já ver de seguida... Encontra o laboratório... Ok... Sou muito encontrador de laboratórios... Calma... Calma... Se calhar vamos lhe dar aqui com isto... Assim... Assim... Está feito... Bem... Isso... Está... Vamos jogar... Ui... Mais um holocartes... Aqui... Maldita... Mais um conjunto de cartas... Não é um holocartes... Ok... Mais um conjunto de holocartões... Vamos abrir para ver o que é que dá... Siga... Dá-me duas cartas... Só um sorg... Mais não sei o quê... Temos três cartas repetidas... Daqui a duas... Já podemos outra vez... Trocar cartinhas bélicas... Isto aqui... Não fazemos nada... E apanhámos aqui um bocadinho de vida... E tal... E tal... E agora vamos ter que ir para aqui... É isso... Para ali... Será... Assim... Bem... Aqui foi de onde viemos... Acho eu... Não é? Ou não... Deixa eu ver... Acho que sim... Não é? Nós viemos dali... Agora vamos ter que voar até ali... É isso... Por isso eu fizer isto assim... Chega lá... Sim... Também não... Não me parece... Olha... Destruímos o botão... Ah... Nããããããããoaãã! Zorkian! 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 Z ScripturesaluuúúúúúuuuuuUą Música... a minha não gosto da arma não gosto da arma boa novo nível e aqui está feito está resolvido zorken não me trais zorken faz favor zorken porquê que tu me trais desta maneira zorkenzitos e vais-te embora quando eu mais preciso de ti zorken tilt não gosto de ti às vezes só por causa dessas coisas aí não vais contra o que é isso não está mesmo a acertar zez ah vou-se lixar pirou chamas pirou chamas da paz grande o que é isso é o meu deus o zorken deu o geta facado chega em nossa cidade sempre o zorken a montes milhares para que é que é isso ah meu deus bem tá bem tá tá espero mesmo que os blarks não tenham obtido nenhuma das armas mais poderosas a uma a uma a uma vamos deixar isso se calhar assim aí eu não tenho quase com uma de nada não é isso é isso a sério a alma a alma Vem, vem, estás a soro, sabes disso, não é, Rick? Acabou-se a munição, bem jogado, Rick, estamos sem munição. Ah, a morte é subida demais para os azurkern, agora, a nave é que não se faz simbora, e eu estou a soro. Como é que eu vou dar a volta a isto? Ah, Amazon, bem, bem, está, bem, Rick, não estás muito apontador, não estás? Bem, há mais, bem, bem jogado, sniper zona, temos ali um parafuso para apanhar, não sei como é que vamos apanhar o parafuso, temos para aqui malta a chatearmos, há para aqui mais dados, está, burrecido, e queres que eu faça ao vivo? Agora vamos para aqui, ai, 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 não tens arma nenhuma testa, maluco, queres daí? Minha, os últimos, já ficámos sem os últimos, é que nos és, tudo isto é cada vez mais confuso, não é? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, mas tu estás a atirar o quê, não é? Está? Ah, mas ainda está aqui um sonho, a f***ing destes, sai daqui, maldito, Ah, calma, agora vamos fazer isto, vamos reabastecer, porque precisamos de reabastecer, vamos fazer isto, este upgrade que me faltava, bem, talvez aqui, já agora fazemos estes, não é? Não custa nada, quer mais munição, ok, fica a faltar este, Já está arreabastecido, deixa-me lá pôr aqui isto e isto, Ah, o Zurken em baixo está bem, este ali, este, aqui, e, talvez, não, mano, eu nem sei, temos pouco de sítio para armas, pelo menos, Bara, o que é que vamos fazer agora, vamos fazer isto, bora, vamos mudar, siga, 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 bem? Ai, ai, estás a arredar este monuto, sabes isto, não? Não fiques mal disposto, bem, que eu fico? Ah, vou sandar-se assim à volta, ah, matá-lo, ai, sei, sei, sério, bem jogado como é que eu vou apanhar ali aquele coisinho ai meus zenzinhos são malditos vão ser para despir estes canitos bem bem massacres do caos eles nem despiram onde é que vou tomar o bar calma que há cenas ainda para apanhar ou não não já não a minha pergunta é como é que eu vou apanhar aquele parafuso ali da zenzão este vai para aqui ok como é que eu vou para ali era assim era era assim era fazer isto talvez deixa eu ver se eu consigo assim deixa eu ver a sério não dá what pelo acaso não gosto muito deste jato novo isso não gosto não gosto gosto mais do helicinha e alguns vocês disseram rico que tu consegues mudar isso no coisa não consegues vocês conseguem realmente ver as helices aqui que é o helipec só que não dá para escolher olha dá só para ver as engenhocas que ele tem como trocar não sei se calhar até dá mas o rico não sabe nem que mais um parafusinho épico 14 de 28 parafusantes não 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 vais para baixo obrigado bom zezokis vamos se calhar terminar o nosso visório por aqui daquela forma a vantagem que eu sou do comigo que já vos evitou porque ai não 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 oh my god se calhar não vejo se calhar não vamos terminar já vamos tirar o som da bélica oh my god my god também uma ação bem bem complicada oh my god onde é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer nada ou vou apanhar mais ah isso é mais uma sala daquelas malucas bom pois fica por aqui minguinhos espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio daquela forma fantástico não se esqueçam de deixar o bastante maravilhoso adicionar os sobritos e vemos no próximo episódio com vocês é rico fazeres até o próximo episódio e fui! Obrigado!